Vou falar para vocês hoje três pensamentos incorretos, três erros que eu vejo quem está iniciando no mundo do violino e alguns professores até orientando de maneira errada. Não vou falar isso aqui, perdão, para arrumar confusão, para atacar, não. Estou falando porque eu vejo muito comumente e isso vai atrapalhar o seu desenvolvimento, tá bom? Bom, caros amigos, eu vou passar rapidamente alguns recados, vocês podem nos enviar instrumentos para ajuste e sonorização, que é para não cometer estes erros, de onde vocês estiveram. Você vai entrar em contato através do WhatsApp na descrição. No momento que eu gravo estes vídeos, eu ainda tenho alguns dos arcos antigos, franceses, alemães, que nós recebemos recentemente. Não é muito comum eu receber estes arcos, tá bom? E no momento eu recebi alguns deles. Vocês vão gostar bastante. São peças, assim, muito boas, tá? Não garanto que quando você entrar em contato eu ainda tenho. O primeiro desses erros comuns é achar que o instrumento não precisa de ajuste. Achar que você pode começar sem ajuste. Achar que o ajuste básico que uma loja oferece é igual a uma sonorização completa de um loutier profissional, tá? Então esse é o primeiro erro. Eu vejo muito, não, não precisa de ajuste. Para começar, qualquer coisa tá bom. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que muitos exemplos, a gente tem essa cultura no Brasil, né? Principalmente do pessoal mais antigo, pessoal mais idoso. Ah, eu comecei a aprender de qualquer jeito, tal. Ah, mas o mundo era outro. As emoções eram outras. Os sentimentos eram outros. Sabia? As coisas eram diferentes de como são hoje. Tudo bem. Eu concordo que se você, enfim, depois eu entro nesse assunto, eu concordo que se você começar a estudar num violino sem ajuste, você vai demorar muito mais. Muitas das vezes as pessoas não veem isso assim, tá bom? Então, enfim, eu tô tentando aqui dar alguns exemplos pra não ser polêmicos. Ou seja, você precisa ajustar o seu instrumento antes de iniciar os estudos. Você precisa de um automóvel, quando você vai começar o estudo, que funcione. Se você virar, ele vira. E se você frear, ele freia. É muito importante, tá bom? Segundo erro que é muito comum cometer, é achar que os ajustes, quando você vai fazer, por que você está começando, precisam ser dos mais simples. Recentemente, um cara amigo enviou o violoncelo direto da loja pra eu ajustar. E aí, ele, não, eu tô começando, então tem que ser mais simples. Aí eu expliquei pra ele, ele falou, nossa, aí se eu pôr os mais avançados, vai ficar mais fácil de eu tocar? Ele vai ficar mais fácil de você tocar. Aí ele ficou até surpreso. Mas, nossa, eu pensei que era o contrário. Eu falei, não, quanto melhor o instrumento, melhor a sonorização, melhor a pestana, mais fácil é de tocar. Então, você não precisa associar que você vai utilizar, que você está começando, tem que ser o mais simples. Não é que tem que ser, pode ser o mais simples, se você quiser, mas não tem necessariamente que ser o mais simples, tá bom? E terceira questão, que é o terceiro erro que eu vejo cometer. Eu vejo muitos professores dizerem isso, que tem que ser assim, que pode ser assim. Violino mais simples, compra o mais barato que tiver. Não precisa, se a pessoa só tem dinheiro, o que vai definir se você vai comprar um instrumento mais barato ou mais avançado, é o quanto você tem de dinheiro disponível pra isso. Nunca se você está começando ou não, tá? Nunca isso. Tem gente que associa, não. Eu já vi pessoas não aceitarem construir um instrumento pra alguém que está começando a estudar. só atende músico mais avançado. Na minha opinião, isso é um baita de um preconceito. Um baita de um preconceito quer dizer, vamos imaginar o seguinte, eu não me considero um bom motorista. Muito bom, eu nunca bati o carro, nunca tive problema de trânsito. Por quê? Eu só dirijo assim, lugares, né, dirijo pouco. Eu não me considero um bom motorista. Seria um baita de um preconceito eu entrar numa agência de carro, de um carro avançado, e eles se recusarem a vender pra mim. Sim, sabe? Então, gente, você ter uma recusa de um ajuste ou de um instrumento, porque você está começando, é um contrassenso, tá? Então, eu vejo muitos professores indicando que comecem com um instrumento mais barato, mas quanto mais barato um instrumento, mais difícil é de você tocar nele. Inclusive, muita gente faz assim pra mim. Mas você vai cobrar X pra fazer esse ajuste, que é ter acesso ao valor, é só entrar em contato pelo WhatsApp. Mas você vai cobrar X pelo ajuste, Mão Felipe? Eu paguei tanto no violino. Meu caro, quanto mais barato o violino, mais trabalho me dá ajustar. Mais trabalho. Se ter aqui dois violinos, um mais avançado e um mais simples, o mais simples vai me dar muito mais trabalho ajustar, tá bom? Então, meus caros, é isso. Esses são três erros que eu vejo ser muito cometidos, e a gente tem que tomar cuidado, porque a gente acaba entrando em uma seara complicada, né? Daqui a pouco, ah, eu não vou construir um violino desse pra você, porque você está começando e você não merece. Ah, daqui a pouco estão dizendo que você não merece comprar um carro, porque você não é não sei o que lá. Daqui a pouco você não merece comprar uma casa, daqui a pouco vão dizer que você não pode morar naquela cidade. Então, muitas das vezes, a gente vê pensamentos sendo veiculados, e a gente sabe lá atrás de onde eles vieram, né? Vieram de uma segunda guerra mundial, lá do demônio da Alemanha, né? Que nenhuma parte da minha família veio fugindo da Alemanha por causa disso, né? Enfim, né? Esse tipo de pensamento não deve ser nutrido. Às vezes a gente não percebe a origem, mas são alguns erros comuns, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Até!